E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui em mais um vlog da minha quarta competição de patinação artística e como sempre eu vou mostrar tudo pra vocês. Ah, eu tô com o uniforme da Vortex, ó, pra quem não quer se ele é bem fofinho, a camiseta e o short e saia, com o loguinho. Essa será a quadra e vamos começar a arrumar os cabelos e as maquiagens. Passei ali na cantina, peguei mini pizza e suco de laranja. Enquanto eles estão arrumando as outras competidoras menores, que elas vão competir primeiro, esse sol, nossa senhora. Olha como é que tem uns brinquedos, tem quadra. É bem legal aqui. A maquiagem tá pronta e eu amei. Então é isso aí, vai te mostrando um pouquinho de cada apresentação da nossa sala. É um pouco pra tudo, porque a gente não tem que ir, menina. E aí tem um vídeo muito. Agora a nossa sala vai tentar competir, começando pela Sofia, que tá no aquecimento. Espero que na hora de chamar, a gente tá com a palavra. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?